Hoje eu estou no Shopping New Bancas e muitas novidades. É claro que eu já vou mostrar as novidades da Iande Modas. Aqui ela tem vestidos a partir de R$ 45,00. Mas é claro que eu já vou mostrar tudo para vocês. Já curta, compartilhe e vem comigo conferir. Gente, olha só. Setor amarelo, corredor 5, você vai encontrar aqui a Iande Modas. Olha que maravilha. Aqui ela tem conjuntinho de blazinho com short. Está um preço bem bacana para vocês aqui que revendem. R$ 70,00 esse conjunto que está maravilhoso. No tecido linho, bem encorpado. E o vestido de R$ 45,00 também temos aqui na Iande Modas. Com muitas variações de estampa. Olha que maravilhoso. Apenas R$ 45,00. Está show demais. Outro modelo aqui também está maravilhoso. No tecido duna. Repara que ele tem fendinha. Show demais. O modelo aqui está saindo por R$ 55,00 forrado com fenda. Esse aqui está saindo por R$ 50,00. Tamanho MG e GG. Lisos e estampados. Com variações de estampas aí para vocês. Olha só que diferenciado. Ele tem botãozinho. Botãozinho de perda. Manguinha bufante. A faixinha para fazer a amarração. Está lindo demais. E com variações de cores e R$ 50,00. Está um preço bem bacana, né, amores? Para vocês aí que revendem. Esse aqui também está divino. Ela tem muitas peças bacanas aqui, meus amores. E para você levar no valor de atacado. Acima de duas peças aqui na loja presencial. Você já leva para a revenda no valor de atacado. E para enviar acima de dez peças. Ela faz correios. Onde discussão. Transportadora. Faz todos os tipos de envios. Cartãozinho da Iande Moda. Tem WhatsApp. Tem Instagram. Eu vou deixar todas as informações aí abaixo. Na descrição do vídeo. Também vou deixar o link do WhatsApp para vocês poderem acessar direto. E já falar com a loja. Kimono também temos aqui. Está bem bacana. Chegando o verãozão agora. Ela tem o conjuntinho de kimono. Que é sucesso de vendas. Está com um precinho bem bacana. Lises e estampados por R$ 40,00. Olha que legal, gente. Não é tamanho único, não. Aqui ela tem tamanhos. MG e GG. Aquele blaze no linho, gente. Que está maravilhoso. Olha só. O tecido de linho. Aquele tecido bem encorpado no linho. Para que ele tenha esses botões dourados. Tem bolsinho funcional mesmo aqui. E tamanhos bacanas. P, M, G e GG por apenas R$ 40,00. É para você correr mesmo. Para aproveitar essa oportunidade. Ela tem variações de cores. Está com preço especial de R$ 40,00. Outro modelo aqui também. Está bem bacana também. Meus amores, olha que maravilha. Ele tem tampinha de bolsinho. Tecido no linho. A costura é bem acabada. MG e GG também por R$ 40,00. Com variações de cores. Então, corre e aproveita. Porque esse aqui é R$ 40,00. Esse aqui também é R$ 40,00. Está show demais. Conjunto aqui todo no linho. Meus amores, com o shotinho por R$ 70,00. Está bem bacana. Tem tamanhos M, G e GG. Esse aqui, olha. Tem M, G e GG também. Com esse preço especial para vocês. Esse aqui também é M, G e GG. Os três, meus amores. São M, G e GG. Com variações de cores e de estampas. As cores e as estampas são esses aqui. Está bom? Tem variações de bastante estampas mesmo. Para vocês que revendem. É para chegar aqui e ficar à vontade para escolher. Tem lisos, estampados. Para vocês ficarem à vontade. O vestido que está divino. Que tem cendinha aqui. Que eu mostrei ali em cima para vocês. Olha só a qualidade do tecido. Maravilhosa. Tecido Bruna. Ele tem bojo. E olha o modelo dele atrás. Meus amores. Ele é lindo demais esse vestido. E com preço muito bacana de R$ 55,00. O conjunto de blaze. Meus amores. Olha que maravilha. Todo no tecido linho. A qualidade é excelente. Repara que ele tem passante. Tem detalhe aqui no shortinho. Com bolso. Faca. Atrás. Ele tem elástico atrás. E tem tamanhos maravilhosos aí para vocês. Olha só o blaze. Meus amores. Só para vocês verem de perto. Tecido linho bem acabado. As costuras. Um caimento excelente. Com esse preço de R$ 70,00. O conjunto. Meus amores. É sucesso de vendas agora. Aquele vestido maravilhoso que eu mostrei ali em cima para vocês. Um tecido duna diamante. Ele tem um diferenciado. Tem esses botõezinhos aqui. A manguinha é bufante. Tem variações de cores. Ele é forrado. Olha só o caimento. Tem tamanhos bacanas por apenas R$ 50,00. Eu peguei mais uma opção de cores. Meus amores. Do conjunto de linho. É sucesso de vendas. Qualidade excelente. Com variações de cores. E vai chegar mais reposição de cores aí. Aguarde. Porque vai chegar muita coisa bacana. O conjuntinho por R$ 70,00. O relágio dele atrás. Ele é bem recortado atrás. Qualidade excelente. O conjunto por R$ 70,00. O short e o blaze. Corre para aproveitar. Porque está um preço muito bacana. Várias cores. Sem medida. Ó meus amores. Desse blaze aqui. Que está por apenas R$ 40,00. É sucesso de vendas. Tem todas essas opções de cores. Vermelho. Fucsia. Verde bandeira. Esse marsala. E esse verde água. E esse aqui ó. Um tecido linho. Com a qualidade excelente. Com os botõezinhos dourados. Repare que ele tem detalhe aqui ó. Para prender com o botão dourado. Tem todas essas cores aqui ó. Corre e aproveita. Meus amores. Está show demais. E esse conjunto aqui. Meus amores. Que está divino. Tem todas essas opções de cores aqui ó. Laranja. Rosé. Verde. Muitas cores bacanas. Kimono. Que está saindo por R$ 40,00. Opções aqui ó. De estampas e cores. Lisas e estampados. E é muito fácil de vocês encontrarem. A Yang Modas. Setor amarelo. Do shopping New Bancas. Corredor 5. Banca 2270. Para comprar aqui na loja presidencial. Acima de duas peças. Você já leva para a revenda. Leva no valor de atacado. E para enviar. A loja também faz envio para todo o Brasil. Acima de 10 peças. Vindo a loja Fale do Canal. Para ajudar meu trabalho. Mas se não puder vir. Lembra que a loja faz envio para todo o Brasil. Deixando aí uma pouquinho de se inscrever no canal. Beijo, beijo. E aí